É sim, o reino gesto lá estará No meu silêncio, o meu falar Vai, vem comigo, sempre está Nas minhas dores, sem alegria O reino gesto lá estará No meu sabendo, o meu falar Vem comigo, sempre está Socorro teu, ó Mãe Socorro teu, Maria Socorro teu, guarda no céu O meu lugar Socorro teu, ó Mãe Socorro teu, Maria Socorro teu, guarda no céu O meu lugar Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar Te aclamar Te aclamar